Olha onde que a gente chegou Eu e você já tava escrito nas estrelas Que era a dor a vida inteira Eu te amo e amo Minha vida sem você não tá sentindo Pra comer aqui comigo Mais um show com a qualidade Deivinho Gravações Deivinho Gravações O rei dos paredões Olha onde que a gente chegou No lugar que todo mundo duvidou Sempre falei, seja o que Deus quiser Hoje sou seu nome, ser minha mulher E tudo que seu tempo passou, chegou A aliança do entendo Valeu, minha galera, valeu! Foi muito bom, ó! Prazer imenso, hein! Valeu, galera! Valeu, bonito! Valeu, galera! Valeu, valeu! Eu e você já tava escrito nas estrelas Que era a dor a vida inteira Deus e amor na vida inteira E a vida Vem cá pra cima aqui comigo Deus e amor tanto Eu e você já tava escrito Que era a dor a vida inteira Eu e você já tô falando Minha vida sem você E dá pra sempre aqui comigo Se assunto é axé Salva Branca fazendo diferença Valeu, bonito! Valeu, galera! Fiquem com Deus! É a selva! Valeu, gente! Meu primeiro irmão! Valeu, Jorge! Valeu, Jorge! Valeu, galera! Valeu! Valeu! Tá com saudade do beijo gastou Sentir o seu topo no meu Amor à distância Tá com muita saudade Se tu me ama Põe da licita Prova Que me ama Arruma, mal e vem se embora Pega o canapá e vem Pega o canapá e vem Com seu bebê Pega o canapá e vem 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 E se juntar Com seu bebê Pega o canapá e vem Pega o canapá e vem E se juntar Oh, selva branca, galera! Vai, vai! Mais um show com a qualidade Deivinho Gravações Deivinho Gravações O rei dos paredões Vem, meu compadre! Tá com saudade do beijo gastou Sentir o seu topo no meu Amor à distância Dá muita saudade Se tu me ama Pois dá-me se dá Prova Que me ama Arruma, mal e vem se embora Vai, 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 vai! Vem! Pega o canapá e vem Vai! Pega o canapá e vem Se juntar Oh, maravilha, gente! Pega o canapá e vem Pega o canapá e vem Pega o canapá e vem Pega a canapá e vem Pega a canapá e vem Bora, Rabelo Transportes Pega a canapá e vem Pega o canapá e vem E se juntar Você, nenê! Pega o canapá e vem Pega o canapá e vem E se juntar Bora, Daniel! Assim, assim, assim Tô indo em pó na barra da força Tô arrumando a palavra pra Jesus Tô arrumando a mão na rua E ainda se tiveram Tirem, ó, grafão Eu vou se destorta de baixa Tô, não me dou, escura Faz tempo que a gente não se toca Eu tô na sustentável Tô tendo em costas Nossa, vou dar uma bosta Tô indo embora Mas eu sempre volto E quando eu penso eu já tô, é duro No meu corpo chumado Em as mãos dos cachorros E a gente se entende pelado, 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 pelado Mas eu sempre volto E quando eu penso eu já tô, é duro No meu corpo chumado Em as mãos dos cachorros E a gente se entende pelado, 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 pelado Mais um show com a qualidade Deivinho Gravações Deivinho Gravações O rei dos paredões Tô indo embora da mar, na força Tô arrumando a bala, mas eu tô na roupa Ainda te quero, te amo, trapo Eu vou sentir saudade, mas tu não me deu escolha Vai ter pouco e a gente não se torna Eu não casei contigo, perto do bem de gosta Na sua boca, uma bosta Tô indo embora Mas eu sempre volto E quando eu penso eu já tô, é duro No meu corpo chumado Em as mãos dos teus cachorros E a gente se entende pelado, 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 pelado Mas eu sempre volto E quando eu penso eu já tô, é duro No meu corpo chumado Em as mãos dos teus cachorros E a gente se entende pelado, 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 pelado Se assume eu já tô E a gente se entende pelado, 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 pelado Já dá pra ver onde a saudade mais bateu Esse sorriso engana, seu filho, então eu Tá claro que sua decisão de me deixar Já mudou pra vácuo, já doce de um miacho Você prometeu, prometeu, prometeu Se fechou nas promessas As coisas que sua boca fala Seu coração contesta Dependida, doitadas, brincadas, errada Vai! Ah, já colhi o mestre Hoje, bebê Já chorou o mês inteiro Passa como o pés com o pés Sua expressão de vida Tá sofrendo, né? Nega não pra si E papi, ela se volta Ligero pra mim Ah, já colhi o mestre Hoje, bebê Já chorou o mês inteiro Mais um show com a qualidade Deivinho Gravações Deivinho Gravações O rei dos paredões Já dá pra ver De saudade Mas bateu Esse sorriso que eu Tá no seu filho Então eu Tá claro que sua decisão De me deixar Tô capaz Já doce de um miacho Você prometeu, prometeu, prometeu Se prendeu nas promessas As coisas que sua boca fala Seu coração contesta Pervidas, doitadas, brincadas, erradas Vai! Vai! A Jacolírio O mestre 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 Sua expressão de desmantel Tá sofrendo, né? Nega não pra si E papi, ela se volta Ligero pra mim Oh, maravilha! Vamos, seu amor branco! Maravilha, galera! Galera da Deluxe Hoje eu pensei em você E como éramos tão fáceis Porque eu quis se apaixonar por você Eu queria te pedir Pra ficarmos aqui Eu cortaria, apagaria Tudo em que não sei Ou dissemos assim Não funcionou Porque foi eu que não quis Eu sei! Eu sei, eu sei, eu sei, eu sei Não funcionou Porque foi eu que não quis Eu sei Eu sei, eu sei, eu sei Eu tô com saudade Vai! Tô com saudade Da nossa amizade A gente se perdeu E não se encontrou Mas não se encontrou Se não fosse tão tarde Não fosse tão tarde Tô com saudade Da nossa amizade A gente se perdeu E não se encontrou Mas não talvez pra agora Se não fosse tão tarde Se não fosse tão tarde Mais um show com a qualidade Deivinho Gravações Deivinho Gravações O rei dos paredões Pensa uma música boa Hoje eu pensei em você E como éramos tão próximos Eu nunca apaixonamos por você Eu queria te pedir Pra ficarmos aqui Pra ficarmos aqui Tanto o seu nome Que foi eu que não quis Eu sei, eu sei, eu sei Tanto o seu nome Que foi eu que não quis Eu sei, eu sei, eu sei Eu sabia disso Eu tô com saudade Da nossa amizade Maravilha Não talvez pra agora Se não fosse tão tarde Não fosse tão tarde Tô com saudade Da nossa amizade A gente se perdeu E não se encontrou Mas não talvez pra agora Se não fosse tão tarde Não fosse tão tarde Passiu, passiu Beijão com sempre o cara que eu conheci Que só tá fora com o porto no portão Com mão na mão Pra não ter que obrigação Ele acha virgem da Tio Maregal E se assusta com o próprio palavrão E só pensa o que? O Ienua, o ADB Ele garante que se sabe beijar Vai mais selic na hora Ele não volta na lambreira 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 É legal, galera, rumora, venha Quando vê mulher Ele fica doido Quando vê mulher Ele fica doido Quando vê mulher Mas dá selic na hora Ele não volta na lambreira 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 Minha deusa, guia de salão Vem dar seu dedo, todo mundo gosta Vem, vem dar seu coração Esse amor de quem gosta Toma água na cabeça Pra apagar o cor Seu legal, joga aí, vai! Oh, boinha Eu também gosto do cabelo de chapinha, boinha Tá lindo, 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 tá lindo Minha deusa, guia de salão Vem dar seu dedo, todo mundo gosta Vem, vem dar seu coração Esse amor de quem gosta Toma água na cabeça Pra apagar o cor Seu legal, galera, é o bom! Oh, boinha Eu também gosto do cabelo de chapinha, boinha Eu também gosto do cabelo de chapinha, tá lindo, tá ligu? Tá lindo, tá lindinho Suiga, galera E olha, senhores, na percussão Fernando O meu amor é uma segunda linda E uma lua ama o sol e o mar Uma sereia que anda na lua E quando eu canto ela vem me amar É uma menina que mexe comigo Que me chama pra feita morar Que me abraça e me dá brigo Levanta pra ser, baveia Te perder o eu Te perder o eu, libera ela É uma menina que mexe comigo Que me chama, vou ver namorar Que me abraça e me dá abrigo É com ela que eu vou É com ela que eu vou Vou com ela Vou amar esse amor, cinqueteiro Joga pra céu Cinqueteiro eu Cinqueteiro eu Cinqueteiro eu Vira ela, libera, 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 libera Cinqueteiro eu Vira ela, cinqueteiro eu Cinqueteiro eu Vira ela, libera, 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 libera Bora, bote, vai! Vira ela, libera, 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 Dura é assim, cabelo duro e me xarim Seu cabelo duro é assim, cabelo duro é que me 18 Pega não precisa nem falar, pega não precisa nem dizer Que meu cabelo duro se parece é com você Pega não precisa nem falar, pega não precisa nem dizer Que meu cabelo duro se parece é com você Meu cabelo duro é assim, cabelo duro, que bicho aí Meu cabelo duro é assim, cabelo duro, que bicho aí Nega, não precisa nem falar, nega, não precisa nem dizer Que o meu cabelo duro se parece é com você Nega, não precisa nem falar, nega, não precisa nem dizer Que o meu cabelo duro se parece é com você Beleza, é festa, se desculpa, bonona Se desculpa, bonona Beleza, é festa, salva branca Quem me ligou, não disse alô, tô no chuveiro, tô com calor Tô resolvendo pra onde eu vou, o segurança toca do Eu tô ligado, ligado, meu cabelo duro É difícil, é difícil, é difícil, é difícil, é difícil, é difícil É, quebra, quebra, perfeição Beleza, é festa, se desculpa, bonona Se desculpa, bonona Beleza, é festa, se desculpa, bonona Se desculpa, bonona Na mistura da gol Tabuleiro de dama Togigado na gol No trópico, bandana A gente tem o Brasil, mistura de gol Na criança lá, filha, do meu amor Quando o samba tá aqui Veja o frevo dobrado Foi a foca e o suí Foi o suí que levado Mas a lenha no fogo, então deixa apagar Segura, bonita, fica aí, vai, vai Oh, pai, né? Oh, paraí Defendem-se o indodema Do salto e do queima, sacote Oh, pai, né? Oh, pai, né? Oh, pai, né? Desde o mesmo, nas fêmeas morena Tem pelo de cor, ruim desse amor Olha os sambas aqui Veja o frevo dobrado Foi a foca e o suí Foi o suí que levado Mas a lenha no fogo, então deixa apagar Segura, bonita, fica aí, vai Oh, pai, né? Oh, pai, né? Defendem-se o indodema no fogo, sacode É buba, meu bom Oh, pai, né? Oh, pai, né? E comigo, nas fêmeas morena Primeiro de cor, ruim desse amor Galera, né? Tipo 18